Já me saciei nos sabores das gimentas realistas E senti fome de cores em paisagens fatalistas Desejei os alimentos das mesas idealistas E partilhei momentos de sonhos surrealistas Bebi águas impuras e lixios predestinados Alimentei às escuras uma fome de pecados Compreendi a escravidão da solidão ser mendigo Vi almas cuja aptidão é viver sem ter nascido Convivi com a hipocrisia desse gesto penitente De enxertar na anatomia pedaços de outra gente Partilhei o despertar de gritos em pura revolta Assisti ao desabruxar de gente que vivia morta Já me queimei nesse sol que a paixão reclama Já me deitei sem lençol para não desfazer a cama Foi corpo utilizado em mente inexistente Animal idolatrado, predador indiferente Sentia dor do corpo, tive pressa com calma Fiz da solidão o porto para descanso da alma Foi senhor de espaços, de esquinas esquecidas Soldado que nos braços tatuou causas perdidas Servo da indiferença, amo de almas devotas Vencido por uma avença, vendi-me a mentes idiotas Foi grande noutras mentes, anão que desafiou gigantes Inferior entre diferentes, igual entre importantes Comi com as minhas mãos o sagrado pão de amigos Sentei-me entre irmãos e bebi com inimigos Vivi o preto e branco de um daltónico egoísmo E cores de um falso pranto de hipócrita altruísmo Senti na pela lama em portos desconhecidos Queimei-me com a chama de prazeres oferecidos Imaginei ver sereias em peixes de palme e meio E comi mel de comeias com o sabor do alheio Escrevi ódes sonhadoras, prosas com rebeldia Poesias inspiradoras com letras de alquimia Foi palhaço de prenda, cartum em branco caderno Filme mudo sem legenda, história de livro eterno Caminhei sobre a areia com pensamento disperso Foi estrela sem plateia De mim, verso em inverso Quis um dia ser alguém Que em mim não vi nascer E não fui eu nem ninguém Foi vida para esquecer Tive neste meu tempo Tanto tempo para perder E tive esse momento que tempo me faz querer Sou consequência Sou construção Sou evidência de uma razão Da vida quero presença Sou de mim só um pedaço Que ela mantenha a crença De que com ela me faço Música 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 Tchau.